Agora no Shopping por Automóveis Faria Volkswagen, que tem além de toda a linha, zero quilômetro da Volkswagen pra você, vou ter uma vez mais agora no seu televisor, seminovos revisados com garantia. Você pode trazer o seu carro usado, dar como parte de pagamento, levar um zero quilômetro ou um seminovo revisado com garantia aqui na Faria Volkswagen. Agora, se você quer entrar num novo Passat e não quer esperar mais, novo Passat, pronta a entrega aqui na Faria. É a sensação da Volkswagen que ele tem aqui, a pronta a entrega, tem que vir e pelo menos fazer um teste de drive no carro que é lindo de morrer. Além disso, oficina especializada pra você fazer a revisão do seu Volkswagen, com mecânico treinado especialmente na fábrica e toda a linha de acessórios também. Deixa eu passar aqui, vou mostrar um pouquinho do showroom. Aqui ó, você vai encontrar toda a linha. Então você tem o Gol, mil e dezesseis válvulas, quatro portas, você tem o Santana, tem a Paraty, tem a Saveiro, tem a Eurovan, tem toda a linha Volkswagen com descontos. Presta atenção, tá? Os descontos vão de mil e duzentos a cinco mil e trezentos reais, com taxas especiais de financiamento a partir de um vírgula vinte e nove ao mês. Então você tem desconto de mil e duzentos a cinco mil e trezentos reais, dependendo do carro, tá? E taxas especiais de financiamento a partir de um vírgula vinte e nove ao mês. E mais, novo Gol. Novo Gol Mil da Volkswagen, aqui na Faria, é a versão especial do Mil que eles têm, tá? É um Gol mais barato com a mesma qualidade pra você. É o Gol Mil versão especial que eles têm aqui também. Agora, você quer qualquer outro carro da linha? Passa aqui, ó. De segunda a sexta, às oito às dezenove, no sábado e domingo, das nove às dezessete. Abrida Rio Branco, mil seiscentos e dezenove, nos Campos Elíseos. O telefone é três três meia um três cinco dois cinco. O telefone é três três meia um três cinco dois cinco. Faria, vou que vá aqui, vem.